Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor entre em apoia.se barra carlos eduardo valente. A partir de 5 reais você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50.com O Menino do Dedo Verde, de Maurice de Rouen. Capítulo I, no qual o autor a respeito do nome Tistu tece algumas considerações da mais alta importância. Tistu é um nome esquisito que a gente não acha em calendário nenhum, nem do nosso país, nem dos outros. Não existe um São Tistu, mas havia, no entanto, um menino a quem todos chamavam Tistu, e é preciso explicá-lo. Um dia, mal acabava de nascer e parecia um grande pão no bercinho de Vime, fora levado à igreja para ser batizado. Um padrinho de chapéu preto e uma madrinha de mangas compridas declararam ao padre que ele se chamava João Batista. Nesse dia, como quase todos os bebês em idênticas circunstâncias, o coitadinho protestou, gritou, ficou vermelho de chorar. Mas as pessoas grandes, que não compreendem os protestos dos recém-nascidos e teimam em sustentar suas ideias pré-fabricadas, garantiram com a maior firmeza que o menino se chamava mesmo João Batista. Mas, em seguida, mal a madrinha de manga comprida e o padrinho de chapéu preto o recolocaram no berço, deu-se um fato curioso. As pessoas grandes já não conseguiam pronunciar o nome que lhes haviam dado e puseram-se a chamá-lo de Tistu. O fato, aliás, não é tão raro assim. Quantos meninos e meninas foram registrados no tabelhão ou na igreja com os nomes de José, Maria ou Antônio e são chamados de Jucá, Cotinha ou Tunico? Isso prova, simplesmente, que as ideias pré-fabricadas são ideias mal fabricadas e que as pessoas grandes não sabem mesmo o nosso nome, como também não sabem, por mais que o pretendam, de onde foi que viemos, por que estamos aqui e o que devemos fazer neste mundo. Esta observação é muito importante e requer ainda algumas explicações. Se só viemos ao mundo para ser um dia gente grande, logo as ideias pré-fabricadas se alojam facilmente em nossa cabeça, à medida que ela aumenta. Essas ideias pré-fabricadas há muito tempo estão todas nos livros. Por isso, se a gente se aplica à leitura ou escuta com atenção os que leram muito, consegue ser bem depressa pessoa importante, igual a todas as outras. É bom notar que há ideias pré-fabricadas a respeito de qualquer coisa, o que é bastante prático, permitindo-nos passar facilmente de uma para a outra. Mas quando a gente veio à Terra com determinada missão, quando fomos encarregados de executar certa tarefa, as coisas já não são tão fáceis. As ideias pré-fabricadas que os outros manejam tão bem recusam-se a ficar em nossa cabeça. Entram por um ouvido e saem pelo outro e vão quebrar-se no chão. Causamos assim muitas surpresas. Primeiro aos nossos pais, depois a todas as outras pessoas grandes, tão apegadas às suas benditas ideias. E foi justamente o que aconteceu com o garotinho, a quem chamaram Tistu sem consultá-lo. Tchau.